É melhor você parar Eu quero ser feliz É você o meu lugar Não tem outra vida feliz É melhor você parar É melhor você parar Eu quero ser feliz É você o meu lugar Não tem outra vida feliz É melhor você parar Eu quero ser feliz Galera, hoje a gente vai aprender A tirar aquela onda Na música Jogo de Sedução Do Exaltação Já passou vergonha naquele É melhor você parar Então você é que nem eu Então vem comigo Nossa, é que nem eu É que nem eu Antes de tudo É muito importante dizer uma coisa Hoje em dia a galera quer muito fazer frase Quer muito se empolgar e se divertir Mas a gente precisa conhecer o braço do nosso instrumento Para fazer essa frase Conhecendo exatamente o que está acontecendo aqui E não só dedo Não só número Mas saber exatamente as notas Por exemplo Nesse break dessa música Eu vou utilizar a escala De Dó Mixolídio Que é essa escala aqui De Dó Com um Si Bemol Com um Si Bemol na escala Ou em vez de ser Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Bó Vai ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Bó, Bó Beleza? É importante dizer que esse break É em cima do acorde de Dó com sétimo Por isso que a gente vai usar essa escala Esse break vai funcionar assim Eu vou dividir ele em duas partes A primeira é bem simples Até aqui Até o Ré Então fica Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó, Ré A segunda parte A gente vai usar esse Ré Para andar a nossa mão Dessa forma Viu que a gente já está longe De onde a gente começou Isso se chama Tempo da Corda Solta Ele vai ajudar a gente A ir para regiões do braço diferentes Sem perder o fraseado A segunda parte aqui Começa do Mi Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó Então fica As duas juntas Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó Um pouco mais rápido Fica E na velocidade da música Beleza, agora que você já aprendeu essa frase Você pode olhar ela aqui na descrição do vídeo Vai estar a partitura com a tablatura para você Praticar Eu sugiro que você comece lá dos 40, 50 bpm E vá aumentando gradativamente Até conseguir ir bem rápido Porque você sabe que na hora da roda Ninguém puxa essa música Na velocidade da gravação original Se você conseguiu fazer essa frase Se você gostou desse vídeo Faz ela lá na sua roda de samba Faz ela lá no seu grupo de pagode Grava no seu story do Instagram E me marca lá Arroba Mateus R. Betonato E eu vou ficar muito feliz de ver vocês fazendo essa frase Tirando essa roda lá Depois me digam o que as pessoas acharam disso Curte esse vídeo Não se esquece Compartilha com um amigo Calaquilista do seu grupo de pagode E não se esquece De se inscrever no canal Que ajuda muito a gente aqui Obrigado por assistir até o final E fiquem com Deus Até uma próxima